Eita, gravando tudo aqui ao vivo, Estúdio SJS Amigo, cê não tecla aí, hein? Valeu, valeu Quem é o cantor? Suga, o coroa dos teclados Amigo, cê não tecla aí, hein? Valeu, valeu Quem é o cantor? Suga, o coroa dos teclados Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado em sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado em sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe compor, pode cantar a minha mesmo Original, tu não gava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calado, devagarzinho, vou estourando Tô boca me lixando pra tua declaração Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide de sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Falou pro meu amigo Andresson Obrigado pela força, o cara que divulga meu CD Música 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 Sogra, o coroa dos teclados Você de lá e eu de cá Olhando o meu céu Música 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 Você de lá e eu de cá Música 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 De você Pixaria e Lancha Altas Horas Organização Zé e Tereza Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no seu colo Me prender no laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí Sozinha É Sucla É Sucla Não durmo direito Fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando o sorriso Se olha a castanha em tudo que eu preciso Em que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí Sozinha É Sucla Chorri É o porô dos teclados Viu aí Eita é nóis Estúdio S.J.S. Garrando tudo É Sucla Chorri É Sucla O Coroa dos Teclados Estúdio S.J.S. Garrando tudo Essa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Em camanheira lenta com meu pensamento Eu fui ouvir me acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei Brindei duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subia A onda levou o porquê E era pra você Falou pro meu amigo aí Eu sei que te amava Eu sei que te amava Você não teve nada pra dizer Eu sei que te amava Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Briguei Eu sei Mas naquele momento Em camanheira lenta Com meu pensamento Eu fui ouvir me acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Sozinho Vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subia A onda levou o porquê Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei Duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas Esperam O que não vai acontecer A maré subia A onda levou o porquê Que era pra você Quem é o cantor? Sou o clã Com coroa dos teclados Nesta casa Amorosa Me afasta de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Coração Calejado Morre de medo De se apaixonar Coração Calejado Pra se entregar de novo Vou ter que me escutar E você vai me amar Composa Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Se você vai me amar Composa Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Coração Calejado Morre de medo De se apaixonar Coração Calejado Pra se entregar de novo Vou ter que me escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Se você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete O sul do achorre Cara do Quintal 2 Todo mundo fala Não mexe com ela Não Não vai não Eu doido com ela E a galera Me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor Me tocou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com mora no céu Eu tô Tem um anjo Me chamando de amor Eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor me trocou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela rejeitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me lemando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Sublachon Rio Subiu no teclado aí, meu rio, um coroa Ele te abandonou, olha a furada que você se meteu Pensou ter perdido o amor, mas seu amor sorriu Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo levantar sua autoestima Foi só um tate com você minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Esquisa a solidão em casa, traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço, ouve o seu melhor sorriso Vixe a noite nos espera Vixe a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Sugla, coroa dos teclados Um alô pro treino, pai de João Maria Organização Fátima Adriana e Nova Natal Eu te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido o amor, mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo levantar sua autoestima Foi só um tate com você minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço, hoje chega no sorriso Aquele que arranca o meu Esqueça a solidão em casa, traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vixe o seu melhor abraço, hoje chega no sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Vixe o seu melhor abraço, hoje chega no sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela Música Música Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Nunca ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o anão pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadia Essa menina é um desenho do céu Que depintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o anão pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadia Essa menina é um desenho do céu Que depintou e jogou fora o pincel Porque tá me ligando Querem saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Sou independente Não lhe devo nem explicação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Vai é um alô Pro quiosque dos caudas Na cidade de Parazinho Valeu Lúcia Valeu Lúcia É pra minha amiga Zé Fabano Valeu Chico Barrudo Tente ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Conversar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo amigo e não ser nada, prefiro ser nada, como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui, me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa, fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore, e me contar que se apaixonou por alguém, é neste dia aí, justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, eita porrazão, tá doido, perdeu um porra, aí essa e é assim, já achou lindo lindo, lindo lindo, lindo lindo, lindo De todo jeito eu procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra, nem se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome, nem quer aprender Quando o telefone não pode atender Se marca um encontro, há um imprevisto Pode me dar fora que eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Sucla, o coroa dos teclados Não mandou e-mail, nem me deu o meio De remeter carta, receber resposta Instruindo, eu sempre mando flores Não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha Na academia onde você malha Espiono fora, feito um detetive Pra ficar podendo como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Queria te encontrar em pouco tempo talvez Falaria mil coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Pire um tempo, prometo você Vai gostar cada frase que puder ouvir Era uma ponte pra nós Ninguém precisa saber Em poucos tempos a só Saber a quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Qualquer gesto for o menor que eu te fizer Acredito e vem do meu coração Acredito e vem do meu coração Música Será uma chance pra nós Ninguém precisa saber Em poucos tempos a só Saber a quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto for o menor que eu te fizer Acredito e vem do meu coração Acredito e vem do meu coração Pedir que vem do meu coração Música 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 Amanhece lá no lugar Campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Pra iluminar Nosso carrinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um verso nu Pra continuar Música A fera Do teu amor Ai, a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor No paraíso Fazer a luz Música Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Meu travesso Você vai me conhecer Te dá amor De qualquer jeito Vou sacudir no leito Sair fora da razão Você vai cair Você vai cair na minha teia Feito moça Que rodei Por aí na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é Como vai ser Como vai funcionar O meu carinha diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar É, meu jitinho de amar Surgla O coroa dos teclados Na hora que você chegar você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso, meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Eu vou te sacudir no leite, sair fora da razão Você vai cair na minha teia Feito moça que rodeia por aí na solidão Regra meu amor pra você ver Não é como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente Meu jeito de amar É meu jeito de amar É meu jeito de amar É meu jeito de amar Música Vamos lá no especial é pro meu amigo aí, Marcinho Cedês Sucla, o coroa dos teclados Vejo numa vela uma claridade, uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro, tem primeiro vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra, que não tenha forças pra se levantar Sou animal, menino bicho, já pintei os sete, já fui garrabaz Será normal viver assim como animal? Irracional, não tenho culpa de ser assim Menino bicho, acostumado a fazer amor com a vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou animal, menino bicho, já pintei os sete, já fui garrabaz Será normal viver assim como animal? Irracional, não tenho culpa de ser assim Menino bicho, acostumado Vejo numa vela uma claridade, uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro, tem primeiro vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra, que não tenha forças pra se levantar Sou animal, menino bicho, já pintei os sete, já fui garrabaz Será normal viver assim como animal? Irracional, não tenho culpa de ser assim Menino bicho, acostumado Tá bom? Qualquer um ano Vejo,马right A CIDADE NO BRASIL